Alunos do curso de psicologia da Faculdade Anhanguera promoveram neste sábado um bicicletaço para chamar a atenção sobre a prevenção e tratamento da depressão. Na manhã de sábado, quem passou pelo calçadão da Praia do Morro teve acesso a atendimento gratuito de aferição de pressão e batimentos cardíacos. O serviço foi realizado pela equipe de alunos do curso de enfermagem da Faculdade Anhanguera. Tem gente que nem sabe às vezes que é hipertenso e acaba chegando aqui porque às vezes é sintomático também. Muitas das vezes a pessoa chega aqui e diz que não tem nada e quando vai ver a pressão está lá em cima. O objetivo hoje aqui é fazer a conscientização através do setembro amarelo. A gente está falando basicamente das dores que a depressão traz. Então está todo mundo de amarelo para alertar a população de que isso é uma doença, tem cura, precisa ser tratado e que a gente está aqui fazendo o nosso papel social de alertar a comunidade. O turista de Belo Horizonte aprovou a iniciativa, participou da ação e aferiu a pressão. Disse que a saúde deve ser sempre prioridade. Por isso que eu falo para todo mundo, não custa nada você sentar, né? Eu estava caminhando, eu fiz a metade da Praia do Morro e falei, eu quero ver a minha pressão. Sentei aqui e já vi que já está com um pouquinho alta, né? Então isso é muito importante para a gente estar sabendo como é que está a saúde da gente. É, porque a pressão é uma coisa muito perigosa, né? A ação na Orla da Praia faz parte dos serviços gratuitos que a faculdade Ayanguera disponibiliza para a população. E no mês de setembro, um deles é focado na campanha Setembro Amarelo contra o suicídio. No mínimo desconforto, tem que procurar ajuda, né? E se você percebeu que alguém que é do seu convívio parou de sorrir, parou de brincar, já está tendo comportamentos de não querer sair de casa, isso é um alerta e precisa ser tratado. A gente faz esse acompanhamento, a gente é acompanhado, a gente tem os profissionais, né? Que são os professores, os alunos dos últimos períodos de psicologia também fazem os atendimentos. E é um atendimento prolongado, a pessoa vai ser tratada lá, né? E se o caso for muito grave, a gente também encaminha para os meios que a gente tem hoje. Não só Setembro Amarelo, mas o ano inteiro a gente precisa saber fazer acolhimento dessas pessoas. E a psicoterapia é fundamental, aliado a outras ferramentas, como a atividade física também. E não só a pessoa em sofrimento, mas também quem acompanha. Obrigado. 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 Obrigado.